Boa tarde, gente! Começando mais um vídeo aqui, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, um vlog da minha rotina da tarde barra noite, assim, num dia de gravação. A gente tem uma gravação noturna que a gente vai fazer hoje, então tá ficando de noite já, olha. São cinco horas ainda da tarde, mas como tá em horário de verão, quer dizer, como não tá tão horário de inverno aqui, então ele fica escuro mais cedo. Bom, hoje eu já gravei um vídeo, só que, quer dizer, alguns vídeos pro Instagram. Todas essas roupas aqui, olha, estavam jogadas em cima dessa mesa, então eu acabei de guardar tudo. E agora eu vou lá pra fora pra mostrar pra vocês o que o papai tá fazendo. Ele tá colocando as luzinhas de Natal na nossa casa. Eu só preciso pegar um sapato aqui, porque assim, tá muito frio. Esse daqui é um dos looks que eu fiz hoje. Vou mostrar pra vocês, olha, essa jaqueta jeans, essa blusa vermelha e a calça preta. E eu tô de crocs. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, o céu tá muito lindo. Olha, ali é a casa dos vizinhos. O papai tá aqui, o pai fala oi. Oi, vizinho. Olá. É um vlog. É uma rotina. Aí, gente, olha. Eles tão colocando as luzinhas aqui na árvore. Tá botando na casa também? Ou não? Não, só ali. Ah, colocou ali, olha, gente. Ignora a bagunça da nossa garagem. Olha só o céu, que lindo. Aquela casa ali tá acesa. Aquelas lá também. E aqui em casa a gente tem esse negócio. Fica essas luzinhas aqui, ó. Enfim. Estamos agora... Agora eu preciso me arrumar. Porque essa daqui não é a roupa, né? Que eu vou gravar. E é. Mas eu vou tomar banho antes. E a Vivi, gente. Do mundo da Vivi. Ela chega daqui a pouco aqui. Porque a gente vai gravar com ela. Ai! É pra uma websérie, gente. A gente tá fazendo uma websérie aqui pro canal. Então fiquem ligadinhos. Já aproveita, se inscreve. Deixa seu like aí. A meta de likes é 10 mil. E a gente vai postar daqui uns dias, assim. O primeiro episódio da websérie. Tá super legal. Tá, tipo, real. Muito legal. Enfim, gente. Hoje, voltando no assunto da websérie. A gente tá fazendo uma websérie. Tá ficando muito legal. Daqui uns tempos. Daqui uns dias. Semanas. Não sei. Vai sair no canal. O primeiro episódio. E então já deixa seu like. Já se inscreve no canal. Porque tá muito legal. Tipo, de verdade. Tá super legal. Eu tô aqui devolvendo as roupas. Olha. O momento é aqui. É. Ai. Tá muito pesado, gente do céu. Agora eu tô aqui no meu quarto. Eu também fiz arrumar isso. Olha só as luzes tudo aqui. E agora eu vou tomar banho. E aí eu já volto com vocês. Gente, a Vivi chegou aqui. Elas estavam fazendo tarefa. A Valentina tá ali. Agora minha mãe tá ali. A gente vai passar o roteiro, ó. Tá ali. E a gente fez cookie. Eu vou comer um agora. Porque eu tô cheirando já o cookie. O pai, queimou? Tá com cheiro de queimado. Gente do céu. Ai. Meu cookie. Yes. Gente, então. Eu tinha feito. Perfeito. Eu tinha feito de árvore de Natal. E de bonequinhos. Aí. Eles ficaram lindos. Na hora, né. Só se for. Porque olha isso. Eles derreteram. Sei lá o que aconteceu. Eu como esse. Pode deixar. Não, mas tem que tirar pra ele ficar. É isso. Ai, minha mão. Tem que endurecer. Tem que secar. Ah. Nossa. Eu como ele mole. Não tem problema. Olha, a gente fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E tem o quê? Quase nove pessoas aqui em casa. Não dá pra comer só um, né. Cada um. Eu como que caiu. Pode deixar. Pai. Ficou bom? Que teto bonito. Tá bom o meu cookie? Tem que secar ainda. Gente, vou mostrar a receita do meu cookie. É esse pote. Aqui, entendeu? Que já vem pronto. Aí você só bota na forma. E essa. É 350. Enfim, gente. Amei. Agora eu preciso esperar secar mesmo. Porque ele fica, tipo, muito mole, sabe? Assim. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Sofia. Tem que esperar. Eu fico meio mole, tá vendo? Que teto bonito. Agora a gente vai gravar. Agora a gente vai gravar. Está tudo equipado aqui, tipo, as luzes. Eu tô ficando meio cega. O pessoal tá aqui. E é isso. Ai. Vamos começar. Quanto tempo será que a gente vai demorar pra gravar? São sete horas da noite. Vamos ver. Vamos ver. Sete em ponto? Sete e seis. Ok. O que ficou assim? O que ficou assim? O que ficou assim? A Vivi pegou um queimado. Pega o outro lado, Vivi. Ficou gostoso até, né? Ficou. Pegou um melhor aí agora, Vivi? Aham. Pegou um muito queimado, tá? Tadinha. Eu como pra você. Então, a gente vai tomar chocolate quente e depois a gente vai continuar com a gravação. Gente, ficou pronto aqui. Não precisa muito não. Meu Deus. As meninas, a Vivi pegou marshmallow. A Vivi pegou marshmallow. Os marshmallows estão aqui. Mas ela vai querer. Ela quer o Whip Cream. É, e a Valentina tá pegando o Whip Cream. É, eu tinha que ter colocado o marshmallow antes do Whip Cream, né? É, mas joga uns por cima, assim, ó. Marinha de condão. É, vou fazer os stories com ela. E eu não tô comendo nada. Vai? Vai. Não, não põe tão perto. Nossa, cara. Gente, a Vivi acabou de ir embora. Tá muito frio aqui de fora. Vocês não têm ideia. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou as luzinhas. Ficou bem legal. Eu queria ter colocado, tipo, na casa toda. Mas aí é muito trabalho, né? Mas até que eu acho que assim ficou legal também. Porque meio que foi, tipo, a casa, assim, a partir de baixo, sabe? Eu acho que ficou bem legal do jeito que tá. Quando eu mostrei pra vocês, tava meio claro ainda. Então, olha só. Tem aqui. Aí vai ali no portão da garagem. E tem naquele coqueiro ali também. Aquele coqueiro lá é do vizinho. Mas ele ficou assim, ó. E agora já tá bem escuro. Eu estou morrendo de sono. E vamos ver quantos graus que tá agora. 14. Tá 14 com sensação de 14. Nada a ver. Tá, tipo, com sensação de 6. Meu alí está congelando. A minha panela tá por fora. Tá congelando também. Tipo, minhas costas. Eu não sei o que aconteceu. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aí no gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.